Fala aí galera. Desculpa. Fala aí galera como tá o último. Um, dois, três, dois, um. Bom galera, é super feliz que a gente já realmente parado. E a gente viu que o Dinen estava ali. Ó, mais um pouquinho. Mais um pouquinho e aí em cima. Aí em cima gente, se acabar dizendo. vai aqui a gente está em cima eu estou aqui eu estou aqui oh 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 ah 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 eiding ah e e ok Ah, aqui. 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 Ah, here. 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 Vamos ver, eu acho que você vai fazer um jogo que é geralmente. As mulheres não existem os caras... Não sei o que é que isso... As mulheres não existem os caras... ...não tem os caras de carro... Um arma? Eu vou te cuidar... Ei gente.. Eu quero que é uma arma Ah não... Eu tenho que ser papai no lado... Vem Agora É ali? Portão Abrir E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? E aí E aí Onde está? Vamos, Dr. Freeman! Nós sabemos que Eli Vance é dependendo sobre você! Onde está? 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 Está aqui! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Pode acreditar! Está aqui! Entendi! Fala bicho! Tá! Viu que eu tenho sentido o corpo muito do Fence! Gente! Vou abrir a porta. Traz o carro aqui, e eu vou abrir a porta para você. Drive segura. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vou катar aqui. Tchau. O que esse ficar aqui é? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Fiquei! O que você viu? Ixi como não? Acho que não, agora. Aêêêêê... Sila, eu não vou me ajudar. Calma. Sila, eu vou te passar daqui. Aêêê... A que você que subi? Sério? Aêê! que raio que eu tenho espera ai eu só tenho que usar a cabeça eu só tenho que usar o 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